Uma boa tarde a todas e a todos, um grande abraço e um forte agradecimento por esse convite e por essa iniciativa de não apenas celebrar os 50 anos da Revolução de Abril, mas também por criar essa oportunidade de nos encontrarmos ou aqui presencialmente ou então à distância e todos aqueles que estão a acompanhar e fazer chegar a sua participação online com essa iniciativa e com essa partilha de reflexão, esta aprendizagem que estamos fazendo em conjunto, trazendo também a reflexão e a abordagem, a análise, não apenas desse percurso histórico, dessa experiência histórica da Revolução de Abril e da Revolução Portuguesa, mas também, digamos, dos desafios e das tarefas que temos hoje e particularmente que têm os revolucionários por todo o mundo com a experiência concreta da realidade e da situação política, social de Portugal, olhando para o futuro e para essas tarefas que nos convocam. E esse agradecimento envolve também, eu diria, as várias intervenções e as falas nas várias mesas que tivemos até agora nessa conferência, nesse seminário, lembrando sempre aquilo que foi dito também ao longo dessa conferência, de que não há propriamente um modelo de experiência histórica, nem pode haver. O Caetano canta que de perto ninguém é normal, se nós olharmos a experiência histórica no concreto, na vida concreta, o modelo fica difícil também de traçar. Nós temos uma experiência com pontos comuns entre os nossos países, entre os nossos povos, a experiência histórica da Revolução Portuguesa também teve as suas próprias, eu diria, idiosincrasias e foram muitas delas referenciadas nas falas desta conferência, deste seminário. Eu gostaria apenas de, num ponto prévio, dar um contributo para essa reflexão que foi feita sobre o processo revolucionário e o momento em que se falava da ideia dos trabalhadores, do povo, aprender diretos, do povo, da juventude, do povo, da juventude no dia 25 de Abril, aderirem massivamente ao levantamento militar e daí para a frente terem feito, em simultâneo e enriquecendo esse processo, um levantamento popular, concretizando assim a ideia de insurreição popular armada, que era, aliás, a ideia apontada no 6º Congresso do Partido Comunista Português em 65. Mas eu creio que é importante lembrar e sublinhar que os trabalhadores, o povo, a juventude não só aderiram não só se tornaram protagonistas do processo revolucionário mas eles foram eles próprios protagonistas do processo de derrubamento do fascismo já antes do dia 25 já antes da eclosão do levantamento militar do dia 25 aquela ideia de só se derruba uma ditadura com muita luta já foi dita aqui hoje é que nós tivemos dezenas de anos de lutas heroicas em Portugal protagonizadas pelo povo, pela classe trabalhadora pela juventude. Nós tivemos as crises académicas nas universidades em 1962 e 69 acompanhadas também de lutas estudantis não apenas nas universidades como nas próprias escolas secundárias tivemos o 1º de maio todos os anos mas com particular destaque o 1º de maio de 1962 com milhares e milhares e milhares de trabalhadores nas ruas em greves em manifestações em Almada no Barreiro no Coço no Porto num tempo em que a greve era um crime contra o Estado e com o assassinato nesse dia nessa luta tivemos a luta gloriosa que foi pela conquista da jornada de 8 horas de trabalho por dia dos operários agrícolas nos campos do Alentejo e do Ribatejo em 1962 num contexto de regime de ditadura fascista em que se conquistou essa esse objetivo das 8 horas de trabalho por dia e tivemos as lutas operárias no setor industrial o têxtil o metalúrgico os taleiros navais mas também nos bancos e seguros na ferrovia na própria TAP a intersindical formada em 1970 e tivemos também outro exemplo do grande congresso da oposição democrática em Aveiro em 1973 congresso esse que contou com a participação até de alguns militares que tinham vindo da guerra e que estavam empenhados no próprio movimento das forças armadas também ou seja estão ali muitos jovens então muitos jovens oficiais até vindos da academia militar mas como é evidente em particular dos oficiais milicianos recrutados para o quadro permanente que traziam para as forças armadas e para o campo de batalha uma consciência social e até política que era ela própria fruto da luta e resistência de muitos anos em Portugal e por isso há esse protagonista incontornável que é o movimento das forças armadas e as forças armadas portuguesas e há esse protagonista incontornável que é o povo a classe trabalhadora aqueles que tomaram como dizia o meu camarada Álvaro Cunhal tomaram nas suas mãos o destino das suas vidas nós tivemos um processo e esta manhã falámos já só um pouco sobre isso aquilo que nós temos em Portugal muitas vezes dito e ouvido falar da revolução inacabada um projeto revolucionário um projeto de Portugal de Abril que teve uma revolução inacabada mas não ficou no ponto em que estava no tempo em que se deixou por acabar não sei se isto está claro ou seja foi inacabada mas não ficou igual até hoje houve um retrocesso muito grave de uma contra-revolução de uma política de direita ao longo destas décadas até agora sabendo-se também que é ela própria uma contra-revolução inacabada que tem o seu projeto que tem agora alguns protagonistas que continuam a ser os protagonistas de sempre e outros novos protagonistas que estão sendo cooptados também para essa linha e para essa ofensiva mas tivemos naturalmente uma abordagem de luta de classes uma abordagem de luta política em que está em causa não apenas a defesa da Constituição que é ela mesma um testemunho de algo que permaneceu já depois de todos os momentos daquele processo revolucionário como o projeto de futuro como o projeto de um Portugal de Abril de um país de democracia em todas as suas múltiplas vertentes política social cultural económica num país de um país soberano e em que embora tendo sido mutilada em diversos processos de revisão constitucional continua ainda hoje a comportar esse projeto de futuro de um Portugal democrático de um Portugal que é o projeto de Abril eu queria só chamar a atenção para a questão das convergências e das divergências que quer no processo revolucionário quer na vida e na luta que nos tem trazido até hoje e na luta que temos pela frente tem sido também um tema concreto de debate político ainda neste seminário nesta manhã se falava da acusação caluniosa que era dirigida ao Partido Comunista Português de ter uma intenção de instituir uma ditadura em Portugal na sequência do processo revolucionário e essa acusação caluniosa lembro-me que ficou com uma resposta muito curta muito irónica do meu camarada Álvaro Cunhal que é olhe que não com aquele sorriso perante aquela acusação de Mário Soares no debate televisivo mas esse debate ficou para a história aquele debate mas esse debate na televisão teve uma outra frase que ficou menos lembrada até hoje mas que eu creio também tem um significado importante que é o que os comunistas portugueses querem o que os comunistas portugueses pretendem é fazer a democracia com democratas a revolução com revolucionários o socialismo com socialistas desde os tempos da resistência à ditadura essa linha de unidade primeiro essa linha de unidade antifascista e já no processo revolucionário de unidade das forças democráticas mesmo no contexto da aliança da linha da aliança povo MFA foi um objetivo fundamental falou-se muitas vezes de ontem para hoje na expressão hegemonia hegemonia de objetivos e de princípios e valores não tanto de neutralização e apagamento dessa convergência e dessa unidade para seguir um rumo uma convergência e unidade para seguir um rumo e aí está de facto o momento em que o combate contra a política de direita assume aqui um aspecto que separou as águas como podemos dizer e isso aconteceu vários momentos na nossa história após o processo revolucionário em que esse apelo à unidade das forças do campo democrático era lançado pelo Partido Comunista Português e normalmente não era correspondido não era atendido nomeadamente pelo Partido Socialista e isso aconteceu em 1975 e isso aconteceu em 1979 quando acabou por ficar em funções o governo de coligação PS-CDS que era o partido mais à direita da Assembleia da República naquele momento e isso aconteceu em 1987 quando havia condições havia uma maioria de partidos na Assembleia da República que permitiriam uma convergência se fosse essa a opção destas forças e aconteceu em 2015 em 2015 como também foi dito por força das circunstâncias as circunstâncias eram outras e então criou-se uma condição para combater e derrotar a política de direita e foi uma necessidade que estava colocada e que foi aí sim equacionada para travar um processo de ofensiva brutal do pacto de agação como nós designámos foi o memorando que foi assinado entre o governo português iniciado com o governo do Partido Socialista em 2010 2011 e mais tarde avançado e concretizado pelo governo do PSD-CDS governo da direita a partir de 2011 com o FMI com a Comissão Europeia com o Banco Central Europeu estas três instituições a famosa Troika o memorando da Troika e a política que ia para além da Troika como o então Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho do PSD tanto se vangloriava de ir para além da Troika essa política de ir para além da Troika foi derrotada com essa com essa condição que foi criada no momento em que o Partido Comunista Português e o seu secretário-geral o meu camarada Jerónimo de Sousa dizia o PS só não será governo se não quiser mas não é só como também dizia o meu camarada Jerónimo não é só uma questão de convergência com quem o problema não é com quem é para fazer o que e quando nós entramos na discussão política das opções concretas da governação e das necessidades de responder aos problemas do país temos este ponto de partida incontornável que é chegar a partir da ideia de que não se combate a direita com políticas de direita e hoje em dia quando se fala muito da extrema direita essa ideia ganha ainda mais força quando se diz essa coisa mais óbvia que não se combate a extrema direita com políticas de direita quando houve provavelmente condições por parte do Partido Socialista para sacudir a pressão como se costuma dizer e aquilo que um deputado do Partido Socialista na altura olhando para nós falava em empecilhos como sendo um obstáculo para fazer a política que verdadeiramente pretendeu exato era um deputado do Partido Socialista que tinha essa franqueza digamos assim de falar de empecilhos no contexto dessa tal correlação de forças e isso levanta então um tema retoma um tema que já foi falado aqui também quer ontem na mesa de ontem quer nesta manhã que é aquilo que nós consideramos como uma evidência da própria vida da própria experiência concreta e da história não apenas portuguesa que é o caráter necessariamente antimonopolista antiimperialista da revolução democrática nacional apontado e defendido pelo PCP no Congresso em 1965 mas que independentemente disso já ficou evidenciado que uma revolução que aponta para as liberdades democráticas e não vai entrar nesses assuntos mais aborrecidos do combate aos monopólios ao poder económico ao imperialismo vai ter naturalmente um recuo face ao próprio objetivo curto que tinha apontado e isto levanta para um aspecto olha de uma outra canção neste caso de um português chamado Sérgio Godin que é só há liberdade a sério quando houver a paz o pão a habitação a saúde a educação só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir quando pertencer ao povo o que o povo produzir quando se fala em liberdade raramente se fala nos contratos laborais nas condições eu penso que se diz trabalhistas nas condições de trabalho nas relações de trabalho nas condições de habitação então quando se opta nessas opções políticas quando o caminho que se opta é um caminho de transformar mais do que nunca o direito à habitação num negócio milionário estamos a pôr em causa a própria liberdade quando se coloca a subordinação do país do ponto de vista da política económica monetária dessa subordinação económica e política a um projeto de dominação supranacional então nós estamos a pôr coletivamente em causa a nossa liberdade e aqui já há liberdade do próprio país em decidir o rumo do seu destino então isto coloca o problema de uma matéria que foi uma matéria central no processo revolucionário nos anos após que é o tema do posicionamento de Portugal as políticas nacionais face ao contexto internacional e até mesmo desde logo da Europa lembrando aqui que aquela coisa que parece uma obviedade mas faz sempre falta lembrar que a União Europeia não é a Europa não são sinónimos porque nas Américas eu creio que se pode dizer a Alca foi derrotada enquanto tal nós temos a Alca na Europa nós temos um projeto de dominação e temos um projeto de integração capitalista europeu que está a ser uma testa de ponto está a ser um fator fundamental de ofensiva brutal quer do ponto de vista capitalista e do polo do imperialismo mas também de dominação e condicionamento obrigando a neutralizar ou até anular ou retirar aspectos fundamentais do projeto do Portugal de Abril por força daquela frase que tantas vezes ouvimos em Portugal que é isto é mesmo assim são regras da Europa a gente já ouviu demasiadas vezes essa coisa então isso significa que há uma eu diria há fatores concretos que têm a ver com as opções políticas que temos hoje pela frente que levam precisamente ao desafio de uma convergência em que o problema mais uma vez não é com quem é para fazer o quê nós quando eu digo nós é o meu partido é o partido comunista português sempre temos chamado a atenção para a necessidade de uma ruptura com a política de direita e para se retomar não é propriamente a gente pegar no ponto em que estava como se fosse uma gravação de um vídeo ou de um filme não a gente não vai pegar no comando e de pôr que está em pausa a revolução isso não é assim que vai nunca funcionar mas há um caminho político há um rumo que nós podemos defender para o nosso país e desde logo esse rumo de retomar o projeto do Portugal de Abril e isto significa coisas concretas significa a legislação laboral trabalhista isto significa a política de habitação isto significa o combate aos monopólios isto significa a política agrária estava tudo na constituição muitas destas coisas ainda estão o número 1 do artigo 80 creio que o principal o primeiro critério de orientação económica é a subordinação do poder económico ao poder político democrático não pode estar apenas não pode ser apenas uma ideia sem tradução concreta então isso levanta precisamente a necessidade de inverter aquele caminho de destruição ao longo das décadas das conquistas de Abril com sucessivos governos e que teve naquele tempo 12 anos após a revolução de Abril a entrada na então comunidade económica europeia em 1986 e que depois se transformou com o tratado de Maestres em 1992 na União Europeia e isso levanta então nestes desafios que hoje se colocam quer no plano nacional quer no plano internacional e da União Europeia desde logo esta exigência de defender os interesses nacionais essa necessidade de minimizar com medidas concretas os condicionalismos e consequências negativas dessa integração e desse processo de integração capitalista europeu levanta a necessidade de lutar contra as imposições supranacionais e as limitações à democracia e à vontade dos povos de reclamar e utilizar a favor do progresso de Portugal e do bem-estar dos portugueses todos os meios recursos e possibilidades de agir especificamente em articulação com os trabalhadores e os povos de outros países para romper com o processo de integração capitalista europeu e promover uma Europa de paz e cooperação baseada em Estados livres soberanos e iguais em direitos esta ideia que está no programa do Partido Comunista Português desde há muitos anos neste debate e outros pontos fundamentais de lutar por um desenvolvimento soberano de acordo com os interesses nacionais dos trabalhadores e do povo são caminhos e opções que a situação pode colocar como necessárias em função do contexto concreto quando nós falamos desta ideia de uma relação entre Estados livres soberanos e iguais em direitos e com uma relação de cooperação mutuamente vantajosa isto está mesmo que não esteja com estas exatas palavras mas está com esta exata ideia no programa do movimento das forças armadas no programa do movimento das forças armadas em 1974 esta questão que pode relacionar-se e desdobrar-se nas múltiplas questões quer na destruição do colonialismo no combate ao colonialismo quer na relação de Portugal com outras frentes digamos assim nomeadamente a questão da OTAN que já aqui falámos então isso significa que era uma forma que desde o início se colocou e que do meu ponto de vista continua atual na ideia de ultrapassar e inverter completamente aquela condição de Portugal país colonizado colonizador e colonizado então ficou claro creio eu ao longo desta desta nossa iniciativa deste seminário nas várias mesas intervenções ficou claro que o 25 de abril não é a história de um dia nem é a história daquele dia e dos dias que se lhe seguiram e portanto sendo este partido o partido que assumiu desde o início uma posição contra a guerra e que foi insultado de traidor à pátria e outras coisas mais e que hoje assume com a mesma coragem uma posição contra a guerra de defesa da paz contra o militarismo contra a promoção da corrida aos armamentos e de política de confrontação bélica que hoje acontece se calhar até com mais clareza e mais crueza no território da Europa é também aí que se colocam desafios mais uma vez que se calhar alguns não pensavam ter de enfrentar tão rápido quanto isso mas que hoje também estão a provocar eu direi problemas e ameaças ao campo democrático e é também por essa via que está pelo menos no contexto português e de outros países essa retórica da corrida às armas essa retórica do belicismo esse elogio da guerra e até da guerra infinita mais uma vez a ser apropriada por alguém por alguns diria eu que no tempo de Jorge W. Bush por exemplo combatiam empenhadamente essas mesmas posições e essas mesmas doutrinas finalmente eu queria trazer aqui também essa ideia de uma exigência e uma tarefa de uma luta que está hoje mais atual do que nunca que é precisamente não apenas a resistência o combate antifascista e o combate contra a extrema direita que terá necessariamente de ser feito com a ruptura das políticas de direito e este é um tema que marcou muito o processo revolucionário mas que no meu entender marca muito o presente e o futuro e marca muito as nossas próximas tarefas e os nossos próximos desafios a luta contra a política de direita e principalmente a apresentação de uma alternativa nós em Portugal nós no Partido Comunista Português temos falado muito da alternativa e de uma política patriótica e de esquerda porque de facto estas vertentes são indissociáveis de um projeto alternativo contra essa política de direita que tem sido praticada por sucessivos governos governos que têm sido ou do PSD ou do PS ou do PS com o CDS ou do PSD com o CDS ou do PS com o PSD têm sido esses governos desde 76 vários governos ao longo das décadas e então consideramos que o tema que nos une ao fim e ao cabo tem a ver com a constatação da necessidade de não apenas levantar essa bandeira da esperança relativamente à possibilidade de que a vida pode ser diferente à possibilidade de que os povos podem construir o seu rumo e o seu futuro e escapar dessa ausência de alternativa que nos querem impor dessa inevitabilidade eu diria que talvez seja esse um dos principais legados de abril é o projeto é o projeto alternativo são os valores de abril mas é a prova talvez um dos legados seja a prova a prova de que é possível de que é possível e vale a pena lutar para construir essa mudança e essa transformação que pode terá necessariamente sempre de ter uma vanguarda de quem nunca desista dela de quem lance essa caminhada mas que se for enraizada na população na classe trabalhadora na juventude se for enraizada essa mobilização e essa luta então essa convergência pode ser alcançada e construída em torno de rumo concreto e de uma opção concreta de alternativa e de mudança e então poderá estar ao nosso alcance derrotar essas ofensivas contra revolucionárias derrotar essa ofensiva da política de direita e avançar para para uma para uma transformação de de libertação eu diria da humanidade mas cada um fazendo a sua parte cada um procurando contribuir para essa para essa para essa alteração qualitativa do ponto de vista histórico sem um guião muito detalhado mas com opções bem claras e falando de verdade falando de verdade eu creio que essa essa expressão de de construção de de um futuro que pode parecer impossível para alguns e que seria um escândalo teórico para outros mas que a realidade provou que é possível e que vale a pena e viva o 25 de abril obrigado obrigado